Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma abertura. Hoje uma abertura de sacola Boticário, referente ao ciclo 6. Teve uma abertura de caixa, é, teve uma do ciclo 5, só que eu não deu para fazer, que foi pedido bem pequenininho e não deu para mim gravar para vocês. A linha de hoje é do ciclo 6. Foram só dois pedidos que o Boticário, por enquanto está fraco o movimento. Aí veio um Malbec Breu, que é bem de cliente, um Malbec Clube Intenso, veio uma sacolinha, veio a mostra dos itens, que é o fundo da sacolinha, veio revista ciclo 7, uma, veio duas do ciclo ciclo 6, né, que já está acabando, e veio a revista do revendedor do ciclo 6, e veio, deixa eu ver, aí veio outra, veio uma do revendedor do ciclo 7. Eu preferia que viessem duas do ciclo 7, né, que não faz boa falta, e só veio uma. Eu preferia que eu mandasse duas do ciclo 7, né, que manda assim, acaba sendo um despejo, por causa que eu não pretendo mandar mais do ciclo 6, mas, mesmo assim, obriga. Aí esse foi o meu pedido, quem gosta curte, compartilha, ativa o sininho de notificações, se inscreva no canal, um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. E vão desculpando os barulhos aqui hoje, estamos com crianças em casa, as crianças estão em casa, aí estão uns estudando, outros estão brincando, então, beijo, fiquem com Deus.